Rede Globo usa toda a sua força para tentar impedir a transmissão do jogo do Flamengo. Bem fica, quer a contratação do Mr. Jorge Jesus? Essa e várias outras notícias do Flamengo você assiste aqui no canal Megão Melhor. Então se você não quiser perder nada, meu amigo, assiste o vídeo completo, porque hoje o programa tá quente, hoje a gente vai pegar pra capar, meu irmão. Então se inscreve no canal, aqui amassa esse botão vermelho aqui embaixo, galera. Se inscreve no canal pra você não perder nenhuma notícia do Flamengo, aciona o sininho da notificação e amassa o like, meta de like, 15 milhões de... Brincadeira. 15 mil likes pra gente ir pra cima deles. Fechou a tranquilidade? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo? Pois é, prepara teu pacote de dado aí, prepara teu pacote de internet, porque hoje o programa tá pesado, hein? Então a internet vai cair se não tiver... Ó, já tô logo avisando. Bom, mas antes da gente entrar no pega pra capar aí, eu quero avisar mais uma vez, pra aqueles que torcem contra o Flamengo, que o Flamengo hoje completou um mês sem nenhum caso do vírus entre todos os jogadores do seu elenco, entre toda a sua comissão técnica, entre todos os seus funcionários que estão trabalhando. O Flamengo divulgou mais uma vez o exame aí do vírus, todos testaram e todos não se contaminaram com o vírus, mesmo após a partida contra o Bangu. Ou seja, dá pra fazer? Dá pra fazer. Basta querer. Infelizmente, né, quando você não tem sabonete líquido, álcool em gel, lixeira, e funcionários da limpeza trabalhando, realmente fica difícil, né, Botafogo e Fluminense, os reis da hipocrisia. Pois é. Mas vamos lá, gente. Antes da gente entrar nesse assunto aí da Rede Globo, eu vou estar comentando um tema leve aí com vocês, porque eu considero isso aqui tema leve, tá? Pra vocês darem uma risada aí desse senhor chamado Milton Neves. Mais uma vez o Milton Neves falando abobrinhas do Flamengo. Mas isso aqui, meu irmão, não é cosquinha, não faz cosquinha daqui a pouco no tema que a gente vai entrar. Pois é. O Milton... Todo mundo sabe que o time do Milton Neves é o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro tá contratando a roda todo mundo aí, mesmo sem dinheiro. Tão dizendo aí, tão com o tal do investidor aí, que vem não sei da onde aí, e tão investindo não sei quantos milhões no time. Pois é. E aí o Milton Neves, se baseando em cima desses investimentos que o Atlético tá fazendo, falou o seguinte, o Flamengo tem que aproveitar logo esses últimos meses de hegemonia, porque o Atlético vem aí, né, pra ir pra cima do Flamengo, e o Atlético será o novo time hegemônico no Brasil. Cara, isso aqui, por isso que eu falei que é um tema leve, pra mim, né, você deve tá gargalhando aí agora, nesse momento, com essa fala do Milton Neves, né, todo empolgado, dizendo que o Atlético Mineiro vai desbancar o Flamengo no retorno do futebol com os investimentos que o Atlético tá fazendo. Ô, Milton Neves, você sabe quem tá esperando o Atlético Mineiro? Você sabe quem? O Cruzeiro, que tá lá na Série B, e tá esperando vocês lá daqui a pouquinho, com esses investimentos aí, o time atrasa salário e faz o investimento que tá fazendo. Ainda pretende construir estágio, hein? Então, Cruzeiro tá lá, sentado, aguardando vocês. Valeu? Tranquilo. Bom, eu tô passando esses assuntos leves, tá? Vai lembrar, tá, galera, que o Flamengo vai tá reprisando a partida contra o Grêmio na quinta-feira, tá, o 5x0 pra cima do time do Renato Gaúcho, às 8 horas da noite, na página do Facebook. Então, se você quiser curtir essa partida aí, 5x0, Mengão, vai quinta-feira, 8 horas da noite, na página do Facebook do Flamengo. Valeu, rapaziada? Vem aquela caroça do Renato Gaúcho, tudo, parece que tomou um nocaute o Renato Gaúcho ali no quinto gol do Mengão. Agora, rapaz, o tema começa a ficar mais áspero agora nesse momento, né, que vamos estar comentando informação aí da TVI 24, emissora de Portugal, que diz que o Benfica cogita pagar a multa para tirar Jorge Jesus do Flamengo. O que acontece é o seguinte, o Benfica, né, um dos maiores clubes de Portugal e que já foi treinado pelo Jorge Jesus, passa por uma situação muito delicada, né, vem perdendo várias partidas consecutivas e a torcida não está nada satisfeita com o treinador do Benfica, que eu esqueci o nome dele agora, tá? Mas a torcida não está nada satisfeita com o treinador do Benfica. Um dia desse eu estava até vendo o jogo do Benfica aí, eu acho que estava passando na Fox. E aí, a imprensa portuguesa, eu acho que naturalmente, começa a cogitar o Jorge Jesus lá. Só que, gente, não tem proposta na mesa do Benfica. Acredito que, pela história que o Jorge Jesus fez no Benfica, é normal que nesse momento de instabilidade do time se cogite o nome dele no Benfica, até pelo excelente trabalho que ele fez no Flamengo no ano passado, mas eu não acredito numa saída do Jorge Jesus nesse momento para o Benfica. Acho que o Jesus vai honrar o contrato de pelo menos um ano dele com o Flamengo. É claro, torço para que ele fique mais tempo, mas acho que pelo menos esse contrato de um ano ele vai honrar porque ele é um cara de palavra. Ele deu a palavra ao Flamengo e ele deve estar honrando aí até meados de 2021, que é até quando vai o contrato do Mr. Jorge Jesus. agora vai começar o pega-paca-pá. Então vocês, por favor, tirem as crianças da sala aí, por gentileza, que a gente vai estar começando a falar dessa atitude intimidatória da senhora Rede Globo para cima do Flamengo no início agora à tarde. Pois é, a Globo pediu uma liminar para impedir que o Flamengo transmita o jogo. E o documento pedindo essa liminar tinha cerca de 33 páginas de argumentos da Globo dizendo por que o Flamengo não pode transmitir o jogo. Primeiro de tudo, antes de passar os detalhes do que a Globo falou nessa liminar sobre o Flamengo, já falei aqui no canal, eu repito, Globo, você não manda no Brasil. quem manda no Brasil é o povo. O Brasil tem vereador, o Brasil tem deputado, o Brasil tem governador, o Brasil tem presidente, o Brasil tem prefeito. Essas pessoas que tocam o Brasil junto com o povo, você não manda no Brasil. Então, a partir do momento que é colocada uma medida provisória, você tem que respeitar essa medida provisória. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Você não pode simplesmente fazer o que você está fazendo. E vamos ver aqui o que a Globo falou do Flamengo nessa nota. Vamos lá. Vou ler alguns trechos, como são 33 páginas, a galera estava empolgada em escrever o documento. Eu vou ler dois trechos aqui que para mim marcaram muito e eu vou estar comentando sobre. Vamos lá. Como se passa a demonstrar, a medida provisória ditada é assustadoramente inconstitucional. custa crer que tenha sido editada de forma tão irresponsável e diz que foi escancarado o desvio legislativo para atender o clube. Dona Rede Globo, sabe o que que é inconstitucional? É o seu monopólio diante as transmissões dos clubes de futebol. é a forma que os clubes de futebol estão com pires na mão e sendo escravizados por vocês há anos. Isso é assustadoramente inconstitucional e irresponsável. Tá, Dona Rede Globo? E segundo, segundo, o Flamengo em 1977 com o seu presidente Márcio Braga foi o primeiro clube a cobrar pelos direitos de transmissões. O Flamengo barrou a Globo em 1977 de estar transmitindo seus jogos. E foi ali que o Flamengo conquistou a maior receita dos clubes brasileiros até hoje, que é a cota de televisão, graças ao Flamengo. E lá atrás, a Globo também foi contra. Pois é, a Globo achava um absurdo pagar pelas transmissões dos jogos. E se não fosse o Flamengo batendo o pé, nenhum clube hoje receberia dinheiro pelos direitos de televisões. E hoje em dia está acontecendo a mesmíssima coisa. O Flamengo mais uma vez grita independência, o Flamengo mais uma vez vai contra o monopólio e o absurdo que comete a Rede Globo e é tremendamente atacado. Segundo ponto, não bastar, falando do Flamengo exclusivo, a Rede Globo, não bastasse se escorar em sua popularidade para justificar a imposição de uma agenda que só interessa, na verdade, aos seus próprios interesses comerciais. Ah, então não te interessa nada comercialmente, né, destruir essa medida provisória. Você é uma, né, você não tem nada a ver com isso, né. Ok, tranquilo. o Flamengo age com intolerável arrogância tomando para si o papel de porta-voz de inúmeros agentes impactados. Arrogância ao Flamengo? O Flamengo que é arrogante? O Flamengo que é a liberdade para os clubes negociarem os seus direitos como mandante e o Flamengo que é arrogante? Você quer manter a escravidão dos clubes brasileiros sob os seus direitos de transmissões e o Flamengo é arrogante? Você, né, sabe que tem na palma da mão alguns clubes brasileiros que estão endividados e que já adiantaram suas cotas de televisão por mais de 3, 4 anos aí e o Flamengo é arrogante? Você me traz uma nota dessa a público e o Flamengo que é arrogante? Realmente, isso aqui é inacreditável. E não pense vocês que o Flamengo vai recuar diante dessa situação aqui. O Flamengo não vai recuar. O Flamengo vai avançar e vai transmitir os seus jogos segundo seu vice-presidente geral jurídico e segundo seu vice-presidente de relações externas, o BAP. E outra, sobre a questão do vírus, de vocês ficarem criticando o Flamengo na volta ao futebol. Já fiquei sabendo aí que a Globo está estudando os protocolos para retornar às gravações das suas novelas. Realmente, é uma hipocrisia sem tamanho. Você gostou desse vídeo, meu parceiro? Por gentileza, se inscreve no canal, apoie o trabalho aqui, deixe o seu like, acione o sininho, tamo junto e saudações, rubro-negras. E aí A CIDADE NO BRASIL